A Cleonice, como tratar uma criança ou família quando essa criança de 5 anos não consegue dormir sozinho? Depende muito da mãe e solicita a todo momento sua atenção. Então sinto muito Cleo, porque aqui, geralmente quando vê isso, quem está precisando de quem? Aí a criança que precisa, sinceramente, a enorme maioria, vamos dizer 100% quando eu vejo casos assim, sabe quem precisa? É a mãe. É a mãe que precisa do filho, mas diz que é o filho que precisa dela. Não, é a mãe que precisa do filho. Porque a criança com 5 anos, se ela não consegue ficar longe da mãe, é porque ela não sente a segurança no sistema. Ela precisa grudar na mãe. Grudar na mãe para ver o quê? Se a mãe está bem. Uma vez estava fazendo um treinamento, acho que era de bioenergética, se não me engano, numa fazenda, num hotel fazenda, em algum lugar perto de Itaubaté. E aí tinha uma colega psicóloga e ela veio conversar comigo. Fernando, sabe o que é? É o meu filho. O meu filho tem problema. O meu filho, aí começou a falar de umas doençazinhas que o filho tem, não sei o quê. Eu falei, ixi, aí pelas doenças eu já comecei a sacar. Vai, peraí. Ele tem o pai, você está casado? Ah, não. Então, é porque, sabe, porque o pai não aceitou. Porque aí começa a história. Falei, ah, sei. Você casou com ele? Não, não casei. É porque você entendeu? É ele que não queria o filho. Eu falei, não. Quem queria era você. Só que você fez só para você. Aí você procurou um homem que não queria filho. Porque aí o homem que não quer filho não fica com o filho. Aí fica só com você. Se o projeto é ter o filho... Não, é, é. E aí vinha um sorrisinho. Eu falei, ah, está na cara, né? E o sorrisinho, cantinho de boca. Eu falei, iiii, já entendi. E aí, então, mas você entendeu que, assim, ele sempre quer dormir na minha cama. E ela é psicóloga. Eu falei, tá. Então, mas é ele que precisa, sabe? Ele fica nervoso, ele fica ansioso, porque ele quer dormir na minha cama. E eu não consigo falar não, porque ele fica triste, ele fica mal, porque ele... Eu olhei bem para ela e falei, ah, você sabe, você sabe que essa conduta não é adequada. Você sabe, você é psicóloga, você está aqui até no curso, você sabe disso. Ah, é, eu sei, mas é ele, sabe? O que eu faço com ele? Como é que eu faço para ele não precisar mais de mim? Não é ele que precisa de você. É você que precisa dele. Ele vai lá para cuidar de você. Ele vai lá para você não ficar sozinha. Você sabe, se continuar desse jeito, ele estava com sete anos naquela época. Se continuar assim, não vai ser bom. E você sabe disso. As consequências vão ser piores. Você sabe disso. Então, mas como é que eu faço? Sinceramente, sinceramente, você vai até ele e fala assim, Querido filho, a partir de hoje eu fico na minha cama e você fica na sua. Ponto. Eu vou dormir sozinha. E você tem o seu quarto. Então, cada um de nós tem o seu quarto. Põe ordem na casa. Ordem. A ordem que vem de você. É você que põe a ordem. Não, filho. A casa não tem que seguir pelo que o filho quer, e sim pelo que você coloca e determina. Depois de dois meses, nós fizemos outro treinamento lá. Encontrei com ela. Ela veio conversar comigo. Aí ela deu uma risada. Ele falou, Fernanda, sabe o que aconteceu? Eu falei com o meu filho isso. Eu sabia que eu estava fazendo errado, claro. Aí eu falei para ele assim, não, eu vou dormir na minha cama, você dorme na sua. Ele virou para mim e falou assim, mãe, mas você vai ficar bem? Você tem certeza que você vai ficar bem? Qualquer coisa você me chama. Quem estava precisando de quem? E geralmente o filho, se o filho não está tranquilo e não dorme tranquilo, é porque o ambiente está em insegurança. Inseguro. Insegurança tem a ver com a relação com a mãe. E aí que insegurança é essa? Quando eu vou investigar, geralmente é o filho cuidando da mãe, preenchendo o vazio da mãe. Pode procurar que começa a ter essas histórias.